Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já estou aqui ó, agulhinha na mão, vou fazer aqui gente uma encomenda maravilhosa, 12 peças e olha aqui as cores que eu separei, não sei se vai dar, mas eu peguei aqui essas cores, amarelo, esse amarelo é perfeito, tá gente? Gente, aqui não é barbante d'orta, tá? É outra marca, não vou dizer pra vocês, mas é outra marca, tá? E aqui também é outra marca, tá bom? Então, amarelo, amarelo forte e preto, vai sair aqui uma encomenda maravilhosa, gente, são 12 peças, tá? Eu já peguei essa quantidade aqui, eu não sei se vai dar, caso não dê eu pego mais, mas peguei pra começar, né? Vou fazer aqui essa encomenda maravilhosa, minha gente, 12 peças, mas é pequena, sabe? Então, não é muito grande, então dá pra fazer aí tranquilo, eu acredito que dá pra fazer, se não der, mas vai faltar pouco, tá? E eu já peguei aqui, são todos os fios 6, peguei aqui a minha agulha 3,5, maravilhosa, essa agulha é perfeita, gente, ó, não é a tulipa original, tá bom? Deixa eu ver se foca aqui, ó, mas ela é maravilhosa. Peguei aqui a minha tesoura e um bora pra essa encomenda, gente. Essa encomenda é pra enviar, então eu tenho que fazer o mais rápido possível pra enviar pra chegar a tempo, né, pra minha cliente. Gente, o Natal tá um pulo, né, minha gente? É um pulo aqui pro Natal, então, bora cuidar. Como que tá a encomenda de vocês? Me deixa aí nos comentários, gente, como é que tá a encomenda de vocês? Porque por aqui a correria é loucura, o povo querendo encomenda acima da hora. Não tô pegando mais nenhuma encomenda, minha gente, fechei 2023, agenda fechada, só vou trabalhar, é, eu tenho algumas coisas pra fazer, né, no início do ano, porém, é, eu não sei se eu vou trabalhar com a encomenda ano que vem, gente. Tô pensando seriamente se, é, eu vou trabalhar, mas eu não vou parar de fazer crochê, vou fazer meus crochê, mas eu quero fazer mais a pronta entrega, porque é puxado fazer encomenda, minha gente. Então, vamos lá, vamos fazer essa encomenda, vou compartilhar com vocês aqui o modelinho, vou compartilhar com vocês, é, o valor que eu vendi, tá bom? E um bora, um bora pro crochetar, porque o negócio aqui é puxado, meu povo. Não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E, bora crochetar! Meus amores, terminei, gente, vocês acreditam, passei três dias pra fazer essa encomenda, por que, Fran? Porque demorou tanto assim, gente, foi muito pra fazer, viu? Mas terminei, três dias pra fazer, essa encomenda aqui, quem é rápido, faz em dois dias, faz em um dia, depende da ajuda da pessoa, né, só que eu levei três dias pra fazer, tá bom? Então, bora lá, conferir as lindezas, mas antes de eu abrir aqui, mostrar tudo pra vocês, porque são dois modelos maravilhosos, são dois jogos perfeitos, maravilhosos, e, gente, e deu, tá? Todos os barbões que eu peguei, deu, sobraram só um pouquinho no cone, mas, é, que sobrou, mas foi o preto, mas o amarelo sobrou só um pouquinho, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos lá. Eu vou pesar primeiro aqui, pra vocês verem quanto que eu gastei, tá bom? Ó, pegar aqui, olha o amarelo com preto, como ficou perfeito. Pesou, gente, esse daqui, deixa eu ver aqui, peraí, esqueci de ligar aqui a balança. Pôr aqui essa tábua pra dar suporte, desconto, zerou. Ó, essa peça pesa 169, tá? Gente, eu não tenho aula dela assim, eu tenho aula só da metade, certo? Eu fiz ela, é, menorzinha. Já eu explico direitinho pra vocês, vamos pesar a próxima. 176, vamos para a próxima. 169, próxima, são seis, tá, minha gente? 175, vocês estão vendo? Minhas peças sempre são assim, nunca é igual. 172... 174. Esse jogo aqui, gente, eu fiz seis peças, a cliente viu lá no meu Instagram, tá? Essas peças aqui, todas elas é pra uma pessoa só. Olha, gastei um quilo e trinta e três gramas. Um quilo e trinta e três gramas, gente. Um quilo e trinta e três gramas. Ele é um pouquinho, né? Não é muito econômico. Que jogo, geralmente, a gente gasta menos de um quilo, né? Esse aqui gastou mais. Mas eu ainda considero ele econômico. Já eu vou passar pra vocês o tamanho, vou passar pra vocês o valor de venda, certo? Então, esse joguinho aqui, você já vira aí o peso dele por peça e por o jogo completo, né? Vamos para o próximo. 124. Esse é bem econômico, tá? Eu tenho uma aula aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês na descrição. 125. 120. 124. 128. Ó, 127. 125. Vamos agora para o jogo completo, minha gente. As seis peças. São 12 peças. Ó, 755 gramas. Esse aqui é bem econômico, tá bom? Ó, com um quilo vocês fazem... É... Com um quilo vocês fazem... A... Seis unidades. E ainda sobra, tá? Então, vamos lá. Gente, esse modelinho aqui é um modelinho que eu faço sempre. E essa cor aqui sempre sai, gente. Eu tô sempre comprando esse amarelão aqui. Porque esse amarelão aqui é o queridinho dos momentos. Do momento por aqui, né? É o queridinho do momento. E a marca que eu trabalho, Dorta, não tem dele. Tem o amarelo, só que é diferente. E esse daqui, gente, é outra marca. E eu sempre compro na minha cidade vizinha. E eu não posso deixar de faltar esse amarelo. Porque ele é perfeito. Olha isso. Maravilhoso. Deixa eu passar pra vocês o tamanho dessa peça. Vocês já viram aí o peso. Agora, vamos lá. O tamanho, 36 centímetros. Ele é pequeno, mas é ótimo, gente. Ó, que é perfeito. E esse modelinho aqui, eu cobrei 20 reais por unidade. E o joguinho, com seis unidades, eu cobrei no kit 120 reais, tá? Ó, 120 reais. Você pode cobrar até 25 por peça. Cobrar 150 reais, vale super a pena. Só que eu cobrei 120, tá? A minha cliente me comprou dois jogos. Não é a primeira vez que ela compra. Ela sempre compra, gente. Essa minha cliente, todo ano, ela compra jogo de suplá. Todo ano. No decorrer do ano, ela sempre compra um tapete, compra jogo de banheiro, jogo de cozinha. Mas no final do ano, é a vez do suplá. E ela sempre compra de dois. E olha isso aqui, pessoal. Que coisa mais linda esse jogo. Eu já fiz o arremate. Tá faltando somente colocar a etiqueta. Que eu ainda vou escolher. Nem sei qual etiqueta eu vou pôr aqui nessa lindeza. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Ó, que é perfeito, gente. É um modelinho bem facinho. Lindo, maravilhoso. Tá? Eu já tenho outro pra fazer dele também. Ó, tô na correria, gente. Porque final de ano, sai muito suplá por aqui. Ó, que é perfeito, gente. Que é perfeito. Esse barbante, ele é maravilhoso, viu? Perfeito. Não é propaganda, né? Não tô nem divulgando marca. Mas ele é muito bom. Certo? Quem quiser saber, Fran, qual barbante? Me chama lá no direct do Instagram que eu falo pra você. Tá bom? Só me chamar. Certo? Não vou falar aqui, né? Em consideração a marca que eu trabalho. Que é parceira aqui do canal. Mas quem quiser saber, é só me chamar lá no meu Instagram, tá? Quem não me segue, me segue, gente. É arroba Fran Underline Amigurumi. O link do meu Instagram está na descrição. E o link da aula dessa lindeza aqui também está na descrição. Agora vamos para o próximo. Vou mostrar pra vocês. Vou passar o tamanho e o valor. Pra vocês verem aqui a lindeza que é também esse outro modelo. Vamos lá. Ó, pegar aqui. Gente, esse modelo aqui a cliente viu lá no meu Insta. Ó, que perfeito. Gente, eu já tô imaginando ele vermelho com verde. Deve ficar uma lindeza. Eu ainda não fiz. E nem tem tempo pra fazer a pronta entrega, minha gente. Que eu tô na correria. E olha que beleza, gente. Que beleza. Esse daqui é o segundo jogo que eu faço dessas duas composições aqui de cor. Amarelo e não preto. E ele é perfeito demais, ó. Também não coloquei etiqueta ainda. Só fiz arrematar. E bora lá para o tamanho, né? Deixar de conversa. Bora lá passar as informações. Que vocês gostam, né? Que o vídeo seja rápido e informativo. Então, vamos lá. Gente, o tamanho desse modelo, ele ficou com o tamanho aproximadamente 40 centímetros. Ele é grande? 40 centímetros. Fran tem aula. Meus amores, eu tenho aula aqui no canal. Somente dessa parte aqui do meio. Tá? Eu fiz, ó, a aula. Ele pequenininho. Aqui ele fica em média. Deixa eu ver aqui. Em média... Ó, só a parte amarela que ele fica, 33 centímetro. 33 centímetro. Tá? Ó, aí eu fiz mais uma carreirinha aqui. Eu vou gravar a aula dele pra vocês desse jeito, gente. É só passar essa correria, né? De final de ano eu vou gravar. Eu tenho muitas aulas pra gravar. Porém, gente, na correria de final de ano com encomenda não tem condição. Principalmente quem trabalha com encomenda. Quem trabalha com encomenda sabe o que eu tô falando. Tá? Então, essa lindeza aqui, gente, ficou com o tamanho de 40 centímetros. E eu vendi a 25 reais a unidade. Certo? 25. E esse joguinho aqui, ó, 6 unidades, eu vendi por 150 reais. 150 reais esse jogo. E 120 o outro jogo. Tô colocando do lado avesso. Ó, 150, gente. Dá pra vocês venderem mais caro? Dá. Dá pra vocês venderem uma peça dessa até 28, 30 reais. Certo? Mas eu vendi nesse preço, né? A cliente me comprou dois jogos. E eu fiz nesse preciinho maravilhoso, né? Porque eu ainda vou enviar, a cliente vai pagar a frete. E dá super pra me lucrar. Tá bom? Eu vendi nesse preço porque dá pra me ganhar meu dinheiro. Certo? E, gente, eu estou muito encantada. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo muitas peças, né? Esse vídeo eu fiz jogo de banheiro, fiz jogo de cozinha, peças repetidas. E aí, eu não trouxe aqui pra vocês. E aí, eu fiz um vídeo falando sobre isso e as meninas falaram pra mim. Traz, Fran. Porque é o seu conteúdo, é produção também. E aí, às vezes, eu não trago porque eu fiz uma peça repetida. Aí, eu não trago e fico sem conteúdo. Então, minha gente, a partir de agora, o que eu fizer eu vou trazer pra mostrar pra vocês. Não importa se eu já fiz várias vezes, se eu já fiz uma vez, se eu fiz duas. Eu vou estar trazendo pra compartilhar com vocês, tá bom? Agradeço a compreensão de todas vocês que me ajudam aqui deixando joinha, deixando a sua visualização. Porque me ajuda bastante e é muito importante, tá bom? Gratidão. E pra quem tá chegando agora, seja bem-vinda. Que Deus abençoe, tá bom? Se você tá à procura aqui de aula, que nós temos bastante aula, só dá uma olhadinha na playlist de aula. Gente, tem muita aula aqui. Jogo de banheiro, jogo de cozinha, tapete, suplá. Tem muita coisa. Dê uma turistada aí porque você não vai se arrepender, tá bom? E muito obrigado a todas vocês, né, que me assistiram até aqui. Gratidão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as vendas de vocês. Tá bom, minha gente? Olha que coisa linda. Se vocês querem fazer, eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link desse aqui também. Porém, como eu falei pra vocês, eu não fiz assim com duas... Com dois bigos, só com um, tá bom? Mas eu vou deixar o link na descrição, que é o suplá laço. Esse daqui eu não lembro o nome, mas eu vou deixar o link dos dois na descrição, tá bom? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. E depois eu vou só com a catequeta embalar e já providenciar, né, entregar, tá bom? Vou ficando por aqui, fica todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.